Olá Pessoal, Tom Bannick, me fala o vídeo e tudo. E hoje Pessoal, nós estamos aqui na Pessoal, mostrando a previsão de todos os encontros aqui no canal. E Pessoal, hoje Pessoal, acho que a gente vai fazer faça antes da Pessoal, aqui do Mundo vai do velho, certo Pessoal? Então bora lá na Pessoal. Hoje está um diabão. Não, não está um diabão não. Para gravar um diabão na loja, Pessoal, vocês já devem até ser percebido, né Pessoal? Olha a brindadeira no fundo, Pessoal. Tem um vizinho lá do seu sentar, Pessoal, fazendo um file aqui, né? Ah, um vagabundo maldito, né? Realmente, Pessoal, não tem que falar dele na loja, não sei essas palavras. Pessoal, e aí, né Pessoal? Tipo isso, né? Hoje o vídeo deve ser assim, né? Mas espero que não seja assim também, tá Pessoal? E... 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 E pessoal, né? Pessoal, né? Pessoal... Ai, tinha que pensar em cima. E pessoal, vai lá na Pessoal. Ah, é aqui essa faceta, deu ruim, então na versão, Eita, passei por cima, por baixo, então na versão, Ontem e antes de ontem na versão, eu não consegui gravar a versão, Eu tive uma comissão, ontem na versão, ontem eu tive uma comissão, E antes de ontem eu tive uma tia de chocamento na versão, Tipo assim, não que nada, teve um salão de gravar, Nada na versão, não é isso, Não dá um problema, fazer um problema na versão, Então na versão, não está melhor para vocês, Tão um vídeo para chegar e descontar, Então, depois na versão, tá vendo? Então, depois na versão, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui, Então, depois eu vou colocar aqui, Então na versão, Eita, já dá para levantar a beira aqui, hein? Essa morre? Não, né? Pode ser uma agulha, mas não tem mais, Meu Deus, que forma de merda, Descangada, pessoal, Meu Deus, eu não salvei, Nossa, essa burrice é minha, Que isso? Ah, vocês viram, pessoal? Gente, né? Vocês viram, pessoal, E vou dar um também grande pração, F남żantural fortaleza Perceada aí, pessoal Então, eu отдam mal aqui, né? Artista 1, né? Nós avô cooler na versão Núäischen, Sousa de uma versão, Essa01s classes, Uma versão muito ou menos, São bons, Oum? Eu já peguei até o level com que ria na pessoa, não rodo, tá? Só a minha missão na zona igual, né, pessoal? Vai ter uma coisa muito especial que eu vou contar daqui a pouco pra vocês, tá, pessoal? Eu só tô fazendo merda nesse vídeo, pessoal, se continuar aqui vai só dar vaidade pra fazer uma fase 4 minutos já, eu tô fazendo muita merda nesse vídeo, pessoal Tá vendo? Eu confesso quando vou no jogo, viu? Apenas que eu não sou assim mais grande, né, pessoal, né? Ainda eu tô ansioso pra gravar o vídeo no canal, né, pessoal? E... Fim mais satisfeito, mas, pessoal, parece que... Fim mais reclamam de tudo na zona, não? Só um contengenho da volta, mas não adianta a esse tema Um pacote de vídeo no vídeo tá preparado de novo na zona Estão escrevendo já era pra só ele nem me filmar E eu achava que me perseguei, né, mas deixa aqui a cara que tá Ô merda! Nunca... Onde já filmou? É, pessoal, pelo visto que a gente começou, viu? Começou mesmo, hein? Ah... Então, né, pessoal? E o que mais? Tá tudo de bom lá, pessoal? Na classe da zona, né, pessoal? Tudo ok, né? Tá... A corda se mexe... Deixa eu ver uma coisa aqui... Salvar... Olha... Ai merda! Ainda bem que a pessoa vê... Então, a pessoa... Vamos ver aqui... Slot 3... Não é pessoal... Não pode jogar, né, pessoal? Não pode jogar, né, pessoal? Eu tô competitivo nessa pessoa... Não pode jogar zon, que é tipo que anoncete não é só Não é gente, mas eu tinha falado antes que eu existia um set e tal, tal, tal Ela pisou disto, mas sabe né pessoal A arma é muito boa pessoal, a cadência dela é excelente A pessoa, o dano para a maçalte é bom né Não é aquele dano de ordem, nem de fal Então ao invés de bater uma fal e uma aldeia Ou uma escopeta, mas é um dano bem bom né pessoal Para a cadência que ela tem é bom né Só que ela tem recurso difícil de controlar A pessoa não, ela está facilmente controlada Com o uso de piano, rede de AFSS E né pessoal E o empenho do ático humano Então pessoal, o objetivo é fazer 15, 30 headshots 15 headshots Não, não, perra aí É 15 né Então a 2 headshots tem 25 batidas diferentes Eu já fiz 10 decisões de AFSS Eu já fiz 10 decisões de AFSS Eu acho que eu lembrei dessa fase Mas após a final vai estar muito difícil Mas a gente não sabe Ainda bem que eu existo só uma onda Quando a chegada A gente não sabe Fiu de antes Eu tenho que salvar, senão eu me ferro muito E aí pessoal, a novidade de bom pra vocês é que de novo a gente vai estar liberando o Black Ops com o jovem pra gente de graça, ou seja, o modo multiplayer e os zombies vão estar de graça aí pra gente por uma semana, pessoal, começa a me ganhar as 3 horas, pessoal, e vou até o dia 4 de março, né, até as 3 horas da tarde, né, pessoal, então, né, tipo, velho, multiplayer do Cold War, pessoal, de graça, e ainda zombis, praxe ainda, né, é muito bom, pessoal, não sei, eu vou ficar doido, pessoal, a gente fez um doidona, na verdade, né, e pensa, né, pessoal, pensa assim, pensa no lado bom, né, pensa no lado de quem é otimista, né, pessoal, os otimistas vão achar, né, e aqui um ou dois meses a actriz não vai liberar, porque são prêmios pra que eu sou de graça, né, pessoal, ou seja, tipo, meu deus, né, vão liberar tudo de graça, exatamente, pessoal, vão liberar tudo de graça, meu deus, tem com o Tempest, né, Tempest, o vídeo já tá interessante desse jeito que tá, né, pessoal, então eu vou salvar aqui, sabe, pessoal, pra mudar problemas, e, pessoal, eu já tô arrumando umas classes aí pro multiplayer do Blackout feijado, né, pessoal, eu tô muito ansioso, né, pessoal, né, tipo, eu achava que os remédios do Cold War é muito ruim, mas não, é que, ó, remédios do Cold War tem mais remédios do Modern Affair, tem mais remédios do Modern Affair, tem mais remédios do Modern Affair, né, mais moderna, né, Cold War não só tem, né, então, né, tem que ser de acordo com esse período, né, pessoal, e tá muito bom, né, então, isso é muito bom, pessoal, na semana do Cold War, tá, pessoal, vou jogar só o boot player, tá, pessoal, e depois eu volto a desbloquear no set, né, pessoal, depois de eu desbloquear no set, vou parar até o level 50, tá, pessoal, bora ver se isso não tá, ou pode ser até o level máximo, que é 64, tá, pessoal, ranzinha só, padrão, tá, pessoal, vou ter a rendição SMG dela, né, pessoal, e a rendição normal para a média long range, né, pessoal, então, pessoal, muito bom, então, se você está aqui, certo, pessoal, se você está aqui, certo, pessoal, se você está um, deixa lá, equipe, se você está mais ainda favorito, em sério, pessoal, comentem com bastante pessoas que vão receber todas as notificações de vídeos no canal, não, mas, muito avan atenção pessoal, assim, pois eles se — é muito possível pressão, e também pessoal vocês se — é muito possível pressão, isso nos ajuda muito também, né, pessoal, ajudam gravar vários vídeos no canal, Zero pressão, e também pressão, sssssssssssssssssss, Mas óbvio né pessoal, você não tem que ativar sem ninguém né pessoal Graças a Deus que eu recebi todas as notificações de vídeos novos aqui no canal, certo pessoal? Então pessoal, boas pessoas, certo pessoal? Valeu e falou!